Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Tem dublador que tá reclamando, acho que é da Pymon, reclamou que tá há 7 meses sem receber, senão que eles constantemente tem que fazer novas dublagens, em especial a Pymon. Acredite em mim, se dublagem nos Estados Unidos for similar à dublagem aqui no Brasil, os caras pagam por linha de diálogo. Então a dubladora da Pymon deve ser a mais bem paga de todos, porque ela é a que mais tem falas no jogo inteiro. O foda sabe qual é? É se trocar a empresa de dublagem e o, como é que posso dizer, o dublador ter contrato com aquela outra empresa nojenta e não conseguir fazer, como é que posso dizer, uma mudança de um estúdio pro outro. Porque esse que é o foda. Às vezes você muda o estúdio e você é forçado a mudar o dublador. E não é sempre que você conta um dublador com a voz muito similar, muito parecida. É, isso que é um foda, esse escalote aí. Poxa, 8 meses sem pagar. Sendo que eu garanto pra vocês, de que na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, a dubladora da Pymon, hein? Dos outros personagens, outros 500, mas a da Pymon, na pior das hipóteses, mês sim, mês não, ela tem que ser paga. Por causa das dublagens que ela fez da Pymon. De novo, ela é a que mais tem dublagens. Outros personagens, aquele negócio, a Xin Yan. A dubladora da Xin Yan, ela faz a Bárbara também. Por quê? Porque não tem muita linha de diálogo. A Bárbara parece pouco, a Xin Yan parece pouco, então é pouca dublagem que ela faz. Então ela pode te dar esse luxo de dubladores ao mesmo tempo. Vai por aí. Quanto menos o dublador fala, mais tempo ele tem que fazer outros personagens. E mais ele tem que fazer. Aí é foda-se o estúdio não ter se pronunciado do calote, porque poxa vida. Mas o maior é aquilo que eu falei, galera. Como é que a empresa, ela vai conseguir fazer isso? Como? Se ela trocar o estúdio de dublagem, quantos problemas ela vai ter? Quantos ela vai ter? Vai que tem que trocar dublador por causa de contrato com a empresa lá. Dublador não é tão bem pago quanto vocês pensam. E na teoria, o que acontece? Na teoria, tá bom? Na prática outros 500, em especial aqui no Brasil. Mas na teoria, o dia do pagamento é sagrado. Porque você é pago pelo trabalho que já fez. Então por que você vai continuar a trabalhar se ainda não pagaram pra você isso? Na teoria, se é pro seu salário cair, sei lá, dia 19 do mês, meio-dia. Você cruza as pernas assim que dá dia 19, meio-dia. E fala, eu volto a trabalhar quando meu salário cair. Dizem por aí que alguns pedreiros, eles são pagos todo fim de semana. E se eles não são pagos, eles nem vêm na semana seguinte, eles nem vêm. Porque tem que pagar certinho, senão eles não vêm. Também tá esquisito isso. Tipo, sete meses, só agora ela foi falar... Se fosse dois meses, já ia ser uma bosta. Se fosse um mês, já ia ser motivo pra ela colocar a boca no trombone. Mas é aquilo que eu falei. Os caras dublam tudo de uma vez, galera. Tudo de uma vez, as linhas de diálogo. Ela demora uma semana, eu suponho, pra dublar uma versão inteira. Eu suponho, tá? Uma semana pra dublar uma versão inteira. Eu não sou dublador, não sei como é que funciona. Mas, pô, se ela demora uma semana inteira pra dublar e uma versão durar 45 dias, o que ela faz nos outros dias do mês? Da versão, no caso. Eu não sei, mas é um exemplo. São poucos que recebem muito. Fão sério, galera. São poucos dubladores que recebem muito. E, por vezes, eles criam carinho, afeto, amor pelos bonecos deles. Sim, no Brasil, o dublador chama de boneco o personagem que é dele. Exemplos. O famosíssimo, o Guilherme Briggs. O Optimus Prime é um boneco dele. É um querido dele. O Wesley Tear também é um querido dele. O Mickey. Pra quem não sabe, é ele que dublou Mickey. O Cosmo. Você sabe se teve outros dubladores do Genshin, algum do Star Rail que reclamou que não tá recebendo? Do Star Rail eu acho que não deu tempo ainda de acontecer isso. E eu não sei se é a mesma empresa. Sete meses sem receber, pelo que eu entendi. Sete. Eu sei que ela trabalha uma semana a cada seis. Mas, mesmo assim... Desde qual versão, então, que ela tá sem receber? Se são sete meses, isso dá duas versões e dá três meses. Dá quatro versões. A gente tá na 3.8. Diz que o último pagamento dela foi na... 3.3. Nossa, 3.3. Eita, preula. Não vi muitas pessoas BR falando sobre isso. Então, decidi explicar um pouco o que em português tá acontecendo. Ontem. Hoje. Isso aqui faz quantos dias? Foi dia 13 que saiu. Faz alguns dias já. Corina. A dubladora da Pymon. Eu acho que a da Pymon é meio doentinha, não é? Ou é a da Lumine que é meio doentinha? Uma das duas tem um problema de saúde, que às vezes ela tem que se afastar. E Brandon, dublador de NPCs no geral. NPCs no plural. Vieram a público de denunciar que não estão sendo pagos pelos seus trabalhos de dublagem. Envolvendo o Genshin Impact, tá? Trabalho de dublagem, envolvendo o Genshin Impact. Eles estão há meses. Corina até mesmo... Até mesmo desde o ano passado. Faz sentido. Se há sete meses é desde o ano passado, no caso, quando tá mais recebendo. Sem receber os seus salários. E mal conseguindo sobreviver, pagar as contas. Assim, no geral, o que eu digo? Com certeza, com certeza, pra Corina, que é a dubladora da Pymon. A Pymon é a maior renda dela como dublagem. A maior renda. Com certeza. O outro cara, que é NPCs no geral, eu não acho que seja a maior renda dele, não. Mas pra Corina deve tá zoado mesmo. Deve tá foda. Tem uma coisa que pagar as contas, sobreviver por causa dessa falta de dinheiro. Aparentemente, o problema é com o Formosa. O estúdio que contrata e cuida dos atores de voz. Dos voice actors. Ambos já tentaram entrar em contato com o estúdio várias vezes. Porém, resposta de voltar e sem receber o pagamento ainda. Aparentemente, o problema não é em relação ao Royaverse não pagar os dubladores. Barra estúdios. Já que até agora, não teve nenhum problema com as dubladores. Japonês, coreano e chinês. Nem mesmo com os dubladores de Honka Star Rail. Já que a dublagem em inglês é feita por outro estúdio não Formosa. Já matamos uma. A Merhoi não pegou esse estúdio aqui pra fazer a dublagem do Star Rail. Tá. Esse estúdio Formosa, em 2016, já foi alvo de uma greve de dubladores. Voice actors. Voice actors de jogos por causa do pagamento atrasado e condições que a gente trabalha. Puta que pariu. Já tinha precedente. E o CEO até mesmo renunciou. Ó, pro CEO renunciar porque a coisa tá feia. O voice actor do Diluc também explicou. Acho que isso aqui é uma tradução que ele fez. Eu vou ter que vir aqui e abrir uma outra coisa lá. E abrir. Acho que é isso aqui. É o dele que tá aqui embaixo. Isso aqui é o do Diluc, do dublador dele. Lembre-se de que Merhoi é o editor, não o estúdio de gravação em que trabalhamos. Eles podem estar tão inconscientes deste problema quanto o resto de vocês. E a esperança é que eles possam se conscientizar. Ou seja, estão gritando pra Merhoi ver se ela escuta. Não sei se Merhoi vai escutar o feedback. Não sei. Olha os 500, né? De como isso está afetando sua imagem. E por meio de ações subsequentes, corrigi-lo. A culpa sendo do estúdio ou da Royal Verse. É muito revoltante ver os dubladores ficarem meses sem receber pagamento. Ainda mais a dubladora da Paimon. A personagem que mais fala no jogo todo. É aquilo que eu falei. A Paimon deve ser com certeza a dubladora que mais recebe. Essa Corina do Guinchi deve ser a que mais recebe. E não importa quantos personagens outros dubladores recebam. Eles não vão superar a Paimon nem ferrando. A Merhoi tem que processar esse estúdio. E os atores, os voice actors, também tem que processar esse estúdio. Processar e fechar ele e prender os responsáveis por isso. Porque se a Merhoi está pagando em dia o estúdio, acabou. Pra quem não sabe o nome disso aqui é de terceirização. A Merhoi pagou um estúdio pra ele se virar. Aqui ó. Ó, você é grupo de pessoas que chama Estúdio Formosa. Tá aqui, dinheiro na mesa. Cês encontram os dubladores. Tá aqui a descrição dos personagens. Tá aqui as vozes. Cês arranjam os equipamentos, grava. Dá o dinheiro pra eles. A Merhoi fez isso. Eu, pessoalmente, acredito que a Merhoi fez a parte dela. Pagou o estúdio. E pelo visto o estúdio que não pagou os dubladores. Imagina você gravar centenas de falas para uma personagem por sete meses. E não receber nada por isso. Na torcida que a Roiaverse ou o estúdio resolva esse problema urgentemente e pague os dubladores. Tá, mano. Imagina o dublador da Pymos desgastando todo esse tempo por causa da voz forçada da Pymos. Receber nada. Ela literalmente todo mês trabalha por nada. Se fosse eu, já teria processado o mais rápido possível. Pior que ela falou que não tem dinheiro nem pra pagar as contas direito. Imagina pagar um processo. Ela conseguiria, talvez, juntar com os outros dubladores do Genshin. Se cada um deles der, sei lá, 50 dólares pra ela, eu acho que ela consegue sim. Ah, tá bom. Declaração da Roiaverse sobre o que aconteceu. Como esperado, a culpa é do estúdio de dublagem. Pois é. Vamos clicar aqui e ver as mensagens aqui, ó. Atualização dia 14. Dia 14 foi há dois dias de quando nós estamos fazendo essa leitura. A Roiaverse nos formou a ser uma declaração sobre os pagamentos ausentes dos dubladores de Genshin Impact. Nós realmente lamentamos saber sobre a situação atual. Quando uma empresa é muito grande, galera, acontece que coisas acontecem nos setores e os caras que deviam saber nem sabem de tão grande que é a empresa. Convenhamos. Quase estúdio de dublagem diferente. Um em cada canto do mundo. Eventualmente ia dar merda. E deu. O Genshin Impact valoriza e respeita o trabalho e o esforço de todos os envolvidos. Eu não sei se isso é verdade, mas isso aqui é o que a gente quer ouvir, tá? Eu tô falando sério. Aqui tem o que nós queremos ouvir. O que é o certo deles falarem. Não exatamente a opinião deles. Aqui é o certo a se falar. Não o que eles pensam. Entendam isso? Toda empresa grande faz isso. Ela diz nessas notas de esclarecimento o que é importante ela falar pra acalmar os ânimos da população. Não a verdade. Tanto que vira e mexe tem executivo pra falar merda que é a verdade e tem que se retratar depois. Com o que é certo, bonitinho, por aí vai. Provável. Provavelmente nota editada. Provavelmente é uma nota que eles escrevem só pra acalmar os ânimos. A gente tem que supor que isso aqui é verdade. Supor. Supor que eles não sabiam de nada. E os caras não sabiam. Porque, poxa, sete meses. Mas é foda, né? Sete meses de atraso. E ela se deixou chegar a esse ponto que não consegue nem pagar as contas. Sete meses de atraso. Se bem honesto, se fosse eu com dois meses de atraso no meu emprego, eu já tava dando um jeito de pedir ajuda pra amigos. Pra pagar o meu advogado. Pra processar a empresa. E rezar pra eu achar o emprego rápido. Porque eu digo pra vocês o seguinte, galera. Se a empresa que vocês trabalham tá começando a atrasar salário, já vai procurando outro emprego. E já vai separando dinheiro pra se for preciso fazer um processo. Ela, infelizmente, não conseguiu fazer. A gente tem que supor que eles não têm culpa. Só que sete meses. Pô. Eu acho que a dubladora já teria entrado em contato com a miroia. Demorou sete meses pra se esclarecer. Literalmente. A bomba tava lá armada. A dubladora deve ter avisado. Com certeza. Quando deu quatro meses de atraso. Só agora a miroia vai se esclarecer. Quando a bomba estourou. É esquisito, não é isso? Achando que o estúdio é deles. Estúdio não é da miroia, mas mesmo assim. Esquisito, não é? Bem provável que aquelas versões lá. Que eles procuram de versão, dublagem, foi gravada nesse estúdio. Esse estúdio, galera, só cuida de duas coisas, tá bom? Duas coisas. De escolher o ator. E de ceder o local pra fazer a gravação. A câmera especial, pra desgravar, pra não ter problema. Equipamento, por aí vai. Esse estúdio faz isso. Só essas duas coisas. Tá bom, fizemos os pagamentos aos estúdios. De gravação dentro do prazo. E imediatamente instalamos o estúdio a pagar nossos dubladores. Com o nosso pagamento anterior. Assim, a miroia deve ter um contrato. Que no contrato, por parte desse estúdio aqui, Formosa. Se a miroia atrasar o pagamento, a Formosa pode cobrar uma multa da miroia. Provavelmente é isso que acontece. Só que eu não sei como é que é o contrato dos dubladores com esse estúdio aqui. Eu suponho que esse estúdio tem que pagar umas multas bem da hora pros dubladores agora. O foda do transtorno que eles passaram, né? Enquanto isso, também estamos buscando soluções alternativas. E vamos mantê-lo informado sobre os novos desenvolvimentos. Sacanagem. Grande, né? Poxa. É esquisito. A miroia. A dubladora demorou sete meses até chegando ao ouvido da miroia. Sendo que eu acho que muito antes ela deve ter tentado entrar em contato com a miroia. Sério, esquisito. Eu não tenho o que fazer, né? Tipo, tá aí a treta. A treta é essa, o escopo dela. Basicamente, o estúdio tá atrasando. A dublagem já parece que alguns atores em específico. Não é de todos. É só de alguns. Alguns.